Agora vamos dar um pouquinho de assunto para falar de novo de polícia. É que foi apreendido um jovem de apenas 15 anos em Piranhas. Jovem, mas com a ficha de gente grande. Porque, segundo a polícia, ele seria o chefe do tráfico de drogas lá na região de Piranhas e teria mais de três mortes no currículo. O Neto Mota vai contar mais detalhes sobre essa apreensão desse adolescente de 15 anos. Inclusive, ele seria, Neto, até ligado a uma facção criminosa. É isso mesmo? Impressionante, né, Bi? Essa informação repassada pela polícia, como você acabou de reforçar. Segundo as investigações, esse adolescente de apenas 15 anos já faria parte de uma organização criminosa que atua em todo o país. Além de comandar o tráfico em um povoado específico conhecido como povoado Piau, no município de Piranhas, Sertão de Alagoas, esse adolescente teria ligação, também já teria, inclusive, executado outras pessoas a ligação em crimes de assassinato. Para se ter uma ideia, no último dia 14, ainda de acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, esse adolescente teria entrado em conflito com um comparsa que teria, então, organizado uma ação de roubo com ele. Como o comparsa acabou discordando da divisão dos materiais que viriam a ser roubados, ele acabou assassinado. O comparsa acabou assassinado e a polícia atribui a ele. Isso no dia 14. No dia 24, aconteceu um outro assassinato que, segundo a polícia, foi de uma outra vítima desse adolescente que teria discordado da qualidade da maconha vendida pelo grupo criminoso. Já no dia 28, um homem que devia drogas também teria sido assassinado pelo mesmo adolescente. Sendo assim, a justiça acabou, então, pedindo a apreensão desse adolescente, que deve ser ouvido e encaminhado de maneira emergencial, aí, com uma certa urgência, a uma unidade de internação de menores. Bia. Obrigada pelas suas informações, Vi Neto. Detalhes reio que o Neto repassou do histórico desse adolescente de apenas 15 anos. Até já, Neto, não sei se você prestou atenção no que ele falou, mas um dos motivos de homicídio que esse adolescente teria cometido é porque alguém foi reclamar da droga que ele estava comercializando, da maconha. Alguém foi dizer que não estava com a boa qualidade, foi questionar, ele teria matado uma pessoa por esse motivo. Um outro motivo é que ele teria participado de um roubo com outra pessoa e, na hora da divisão ali dos bens, resultado desse assalto, houve uma descortância de quanto cada um ia ficar e ele também teria matado o próprio comparsa dele. Então, só hoje aqui no jornal, se você prestou atenção, a gente já falou de um menor que foi apreendido pela polícia, pelo delegado Fábio Costa, que participou de um crime cruel aqui na capital. Falamos também de um jovem de 17 anos que matou uma menina de 15 lá em Junqueiro e agora estamos falando de um adolescente, gente, de 15 anos, que teria pelo menos três homicídios no currículo e agora também está apreendido. Então, três casos de envolvimento de menores em crimes chocantes, todos os três, cada vez mais chocantes, mas que a polícia tem feito aí o trabalho de apreensão. Agora, eles não ficam muito tempo, a gente sabe disso, eles não ficam muito tempo enquadrados, existe uma questão aí da legislação brasileira, infelizmente, acabam voltando sem nenhum tipo de ressocialização. Às vezes, voltam até piores do que entraram lá no sistema socioeducativo. É lamentável, viu, minha gente? A realidade é essa, mas está aí mais um retirado de circulação. Muito perigoso, viu?